Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou Rogue trazendo mais um vídeo e dessa vez aqui a gente vai falar a respeito de um tópico onde eu coloquei lá na publicação da aba de comunidade, o pedido é do Alex Santos, ele pediu para a gente falar a respeito aqui do futuro do game, o que que a gente está achando do game, qual o futuro, o que que acha que tem que ter para melhorar o game e se o jogo vai ou não perdurar ao longo de sua trajetória de vida, né? Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativerem o sininho e deixarem aquele like, pois ajuda muito, a todos os membros muito obrigado pelo apoio e para quem desejar me apoiar por apenas 1,99, considere aí tornar-se um membro. Estou aqui na Developer Notes, nota de desenvolvedor, deixa eu traduzir aqui, eu já dei uma lida nela aqui, mas em poucas palavras aqui a gente tem um pronunciamento aqui sobre os problemas recorrentes e algumas prévias de conteúdos emergenciais que eles pretendem estar implementando e melhoria de qualidade de vida do jogo, né? E sobre o que está escrito nessa nota, eu vou dar um feedback por cima sobre coisas que eu gostaria que tivesse no jogo de maior prioridade, né? Não necessariamente exatamente tudo que está aqui, né? Como eles situaram. Bom, primeiramente aqui, o produtor, né? O Monson Ryun, de Underplane, né? Deixa claro aí que ele não pretendia que tantos problemas aí, principalmente na parte de otimização, entre outras coisas, viessem à tona até o segundo semestre de lançamento dos conteúdos, né? Teve mediação de conteúdo, né? Conteúdo de raid, conteúdo de chefes, né? Algumas coisas em relação à expansão da torre e Skyward que não foram devidamente implementadas e só entrou o boss aí, o Sacred Guardian, né? Que foi o único que veio com os equipamentos novos e ainda tem outros equipamentos que eram para ter vindo todos junto com aquela atualização, mas com a devida falta de otimização dentro do jogo, fazendo com que o pessoal do celular, principalmente mobile, crache constantemente, tenha problemas de bugs, de mapas que não podem ser passados, o jogo congela, você tem que relogar e perder tudo o que você está fazendo, né? O pessoal da emuladora acredito que não tenha sofrido tanto quanto o pessoal do mobile, né? Então, eles deixam claro aqui que estão cientes disso, mas que eles vão priorizar aí em relação a otimizar o game antes de lançar novos outros conteúdos, né? Bom, e aí, como pedido de desculpas aqui, ele fala que ainda está atento aí às feedbacks da comunidade, então acho que o que importa aqui no momento, é cobrar a empresa até onde eles vão escutar a gente, né? Agora, informações sobre o segundo semestre. O primeiro semestre foi tudo que a gente teve até o presente momento, esses 100 dias aí de jogo, e o segundo semestre aí a gente vai ter a parte aí desse mês aqui, esse fim de mês aqui até outubro em diante, até o final do ano. Aqui está um vislumbre do que está por vir com as próximas grandes atualizações para o segundo semestre deste ano. Entre os detalhes de atualização prometemos, prometidas mencionadas na nota anterior, né? A maior parte foi implementada, exceto pela adição das nasmorras de ataques de chefes de armaduras de luz e trevas, né? Inicialmente, as nasmorras de luz e trevas, as raizes dos chefes, como eu falei, estavam programadas para todas serem implementadas dia 12 do 9, porém, devido à instabilidade continuar do serviço, eles não colocaram, o que eu acho bom, né? Afinal de contas, nada mais bastante do que você tentar fazer um negócio, sei lá, você está passando do chefe lá no capítulo 10, 11, 12, né? Aí o jogo crash, você perde tudo o que você está fazendo, tem que fazer do zero, então é melhor evitar o estresse, né? Mas vamos ver quando que eles vão implementar isso aí o quanto antes. E aqui eles agradecem a compreensão aí pelo atraso dos conteúdos. Sobre os principais que eles pretendem estar trazendo em vermelho, né? Esses são os que eles estão, acima de tudo, analisando aí para trazer, né? Sujeito a alterações, porque eles vão ter que fazer todo um remanejamento, rebalanceamento, né? Então, temos aí as raids, né? De armaduras, né? De novos conjuntos aí de elementos de luz e trevas, bosses de classes de arma também de luz e de trevas, trazendo novos efeitos de armas, de efeitos de acessórios, né? A torre elemental, que parece que vai ser uma torre totalmente à parte da Skyward Tower e Skyward Tower Hard Mod, né? Vai ser basicamente, eu acho que um time attack, onde a gente vai subindo, subindo e subindo, enfrentando os chefes, cada vez mais difíceis, né? E parece que vai ser um negócio mais, tipo, torre dos desafios do Grand Chase, não sei bem, ou talvez várias waves de inimigos tentando chegar ao mais alto nível possível. Bom, só saberemos quando for realmente implementado. Um que eu achei legal aqui, que é o chefe mundial, né? Participe em uma batalha contra um chefe formidável, competindo individualmente contra outros jogadores de todo servidor e este conteúdo foi desenvolvido para motivar os jogadores que buscam a experiência PVE. Então tem muita gente que gosta bastante de fazer esses cheerlists, seguir cheermaker e os caralhos, né? Mas voltando para o PVE, né? Não necessariamente um RTA, não necessariamente para PVP e Arena, enfim. Então, isso aqui, dependendo de como foi implementado, vai ser bem bacana, né? Eu não sei se vai ser igual ao chefe do... da guilda do Epic Seven, né? Não acho que faça muito sentido, afinal de contas a gente já tem o chefe da guilda em si. Vamos esperar que seja um modo mais único, né? Algo que não seja só um CTRL-C e um CTRL-V do que o Epic Seven já possui. E a tão aclamada Arena em tempo real, né? A tão esperada Arena em tempo real fará sua estreia aí no segundo semestre deste ano, né? Também planejamos implementar as seguintes melhorias, né? Para aprimorar sua experiência ali do jogo. Lembrando que isso aqui em relação a aprimorar é em relação aos usinhos que são de qualidade de vida do game. Bom, antes de mais nada, só quero fazer uma adenda aqui à Arena RTA, né? Eu acho que ainda não é o momento de implementação porque o jogo está muito nichado entre os bonecos em miurge, entre bonecos específicos com efeitos específicos, né? Então teria que ter todo um rebalanceamento, né? O RTA ser bem-vindo para a galera do Competil é interessante também, né? Mas eu acho que dá para segurar mais um pouquinho aí e lançar realmente conteúdo PVE interessante para o game. Mas vamos ver como que eles vão fazer isso aí perdurar, né? Até o fim desse semestre aí. Provavelmente vai ser a última coisa que vai ser implementada mesmo e vai ter que ter muito balanceamento, mas muito balanceamento porque tem muito personagem que é totalmente desnichado do BVP pelo simples fato de ter uma Estela dando Revenge e uma Stay dando um shot. Então assim, teria que ter bonecos que iriam basicamente viver no Permaban, se eu pudesse falar assim. Ou reorcar todos os bonecos de uma Estrela e duas Estrelas, não saberemos. Mas deixo o feedback de vocês em relação a como vocês acham que vai ser a implementação desta Arena. Voltando aqui para a Pet Note. Então, melhoria de qualidade de vida. Recebemos inúmeras sugestões de melhoria de qualidade de vida desde o lançamento, já implementamos algumas. De fato, eles já implementaram a troca de pieces lá pela Starshard, o contínuo acúmulo de milhagens não sendo convertidos para a Starshard, embora ainda o pit seja de 200 summons para você pegar o personagem garantido. Talvez o que eles mais pecam aí são em relação ao farming de equipamentos de ouro, provavelmente, mas de todo o resto eles já estão dando uma mãozinha em cima. Melhoria de sinais que também virão aí na qualidade de vida estarão em andamento, então muito provavelmente eles ainda vão pegar muitos dos feedbacks, só vale a pena mesmo ficar cobrando eles em cima deles o principal de dois pontos mais importantes, que é ouro e drop de equipamento. Está uma porcaria pegar equipamento vermelho, sejamos sinceros. Ajustes de equilíbrio. Pretendemos reajustar e equilibrar o fundamento em relação aos efeitos de alguns heróis, daqui a colar, antes de lançar a arena em tempo real. Então, como eu falei, eles vão ter que fazer todo um remanejamento para que todos os personagens sejam igualmente usáveis, ou pelo menos tenham um pequeno benefício acima dos personagens, porque os personagens das novas gerações de lançamento estão totalmente desbalanceados em relação aos personagens de quando o jogo lançou. Então é bem chato você pegar aí o pessoal que não tem esses personagens em específico, que principalmente estão começando, não vão conseguir jogar contra essa galera. Ao longo do segundo semestre, continuaremos a fazer atualizações com bases no conteúdo descrito, adicionando uma nova área de eventos regulares a cada mês, então parece que eles vão trazer alguns eventos irregulares, embora a gente já meio que já tem, só não é tão atrativo. Embora tenha menos planejado também expandir a Skyward Tower, Hard Mod e as vendas do Arte do Demônio, bem como também fazer melhorias no aumento nas taxas gerais de participação e ajustes de dificuldades de alguns conteúdos existentes, com base na análise abrangente de dados, nossa prioridade imediata é alocar recursos de desenvolvimento para ajustes do equilíbrio, melhoria na estabilidade geral do serviço e melhorar a qualidade de vida em vez de introduzir novos conteúdos. Já passaram esses 100 dias desde o lançamento oficial de Underplane e eles expressam o agradecimento e colocam o continuo apoio em relação a todos esses dias, esses meses em que todo mundo se manteve dentro do game. E como pedido de desculpamento de comemoração, também ganhamos mais um código, o Wilder Gift, nos possibilitando ganhar aqui até um total de 10 tickets de sumão especial para você pegar a Tamara ou a Verônica ou guardar para o próximo banner, seja o que você quiser fazer. Então, dessa nota a gente já tira algumas importantes informações aqui. Eles já estão trabalhando aí em relação, muito provavelmente, à instabilidade do servidor, performando para que os celulares, os mobiles funcionem com um pouco mais de efetividade, igual muitos outros jogos aí que são mais pesados e rodam muito melhores. Então, isso é o que dá a entender, trabalhando na otimização. Eu consegui enxergar isso como um ponto positivo, em vez de só sair implementando, acho que antes de você implementar qualquer coisa nova, é bom você ter um jogo otimizado. o Tower of a Fantasy é um perfeito exemplo disso, de como não lança conteúdo com um jogo totalmente mal otimizado. Assim, são 100 dias de servidor, galera. Na minha humilde opinião em relação ao Wilder Plan, ele tem muito potencial, visualmente ele é muito bonito. Eu acho que ele tem muito potencial, não para ser superior ao Epic 7, mas para ser um jogo de 3D, de turno, mais atrativo pelo seu modo cartunesco. Obviamente que tem outros aí no mercado, mas eu acho que 100 dias de vida, eles tiveram a sua alta, agora estão tendo a sua baixa, e agora eles tiveram o choque de realidade, que tem que ter, eventualmente, todo o investimento por cima disso. Então, eu acredito que ele vai ficar em uma linha tênue entre ficar muito tempo no vermelho, e à medida que ele for ajustando, ele vai voltando para o amarelo, depois indo para o verde, até que ele se estabilize em uma linha onde ele vai nem subir muito, nem descer muito, mas vai sempre manter uma faixa fixa de valores de capital, de injeção de capital, que vai ser implementado para ele. Então, minha opinião, o jogo vai fechar? Não. O jogo tem potencial? Muito. O que falta no jogo é a administração de ponta, afinal de contas, parece que a parte que está cuidando aqui do Other Plane não é a mesma staff que tem toda a atenção e carinho pela parte do marketing, principalmente uma coisa que peca muito, a gente não vê nenhuma propaganda em relação ao jogo, divulgando nada do tipo, eu acho que eles tinham que investir um pouquinho no marketing. colocar as novas raids vai ser bem interessante, entretanto, eles precisam deixar as raids um pouco mais acessíveis para a galera que não tem personagens únicos, por exemplo, passar a Separate Guardian sem a Stay é muito complicado, a menos que você tenha um quilo de resiliência para não tomar o Stone Heat, então, assim, fica muito dependente de algum personagem específico, todos os personagens também que têm que ser úteis em todas as situações, ou pelo menos em grande parte delas, então, eles têm que remanejar as dificuldades em relação a alguns raids, alguns chefes, a torre elemental seria legal se fosse um time attack mesmo, onde a gente vai ter várias waves aí e tentar chegar o mais longe possível, a gente tem que ver como vai ser implementado, a aquisição do chefe mundial, a implementação vai ser muito legal, eu espero que eles tragam isso logo, eu acho que isso aí vai ser tão interessante quanto trazer o RTA de forma majoritária, no lugar da arena em tempo real, eu preferiria que fosse a GVG, afinal de contas, é muito difícil juntar tantos pontos na guilda para a gente subir os níveis dos monolitos, apenas dependendo única e exclusivamente das duas entradas diárias que temos ali dos chefes a seguir de security área, então, se tivesse uma GVG ou algum evento que fosse dentro da guilda, alguma coisa específica dentro da guilda, acho que seria mais atrativo para a galera realmente se, ah, vamos fazer uma guilda, vamos fazer um negócio, vamos crescer no servidor, do que só trazer uma parte do competitivo onde você vai ter muito coreano, muito chinês e muita galera do meta aí, que vai se beneficiar mais, dependendo principalmente das recompensas que a gente vai ter em cima disso daqui. feedback geral tem muito ainda para melhorar, principalmente otimização. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem jogando, mais oportunidade eles têm de abrangir o feedback geral para tentar fazer melhorias. Então, otimização vai ser o ponto principal, espero que esses quatro conteúdos sejam os primeiros que eles vão dar prioridade, colocar a arena de RTA por último, tem que ver como vai ficar esse reajuste, se eles vão ver algum personagem ao ponto de ele ser inutilizável, acima de tudo, e seria muito bom se tivesse principalmente aí mais umas questões de anúncios de GVG, alguns eventos mais atrativos, buffs semanais, e eu acho que em relação ao futuro do jogo ele está lixado por enquanto, mas ele tem que ser investido mais na parte de marketing e nos criadores de conteúdo, afinal de contas na época que o jogo estava bombando eles não fizeram isso, e muitos jogos aí quando estão lançando que tem um pouco de hype, eles já investem no começo para manter esse hype pelo menos por um tempo prolongado. E foi o caso do Conterside, que é o caso que aconteceu principalmente no Tower of Fantasy, que o jogo foi uma bosta, mas teve bastante publicidade, ou o que peca aqui nesse jogo é publicidade. Então, muita gente não vai conhecer, então só quem é das antigas, ou quem joga Epic Sevens, conheceu por acaso, que tem um outro jogo que é 3D da mesma empresa, que vai testar e talvez não vai se adaptar, e vai voltar para o Epic Seven. Então eles têm que cultivar o jogador a estar entrando dentro do jogo deles, é isso. Esse foi o vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito dessas developers notch aqui que tiveram, o que você acha que deveria ter como melhoria, e acima de tudo continuar cobrando os caras. Vamos ver se algum dia eles vão conseguir abrir a parceria para criadores, afinal de contas eu já tinha me subscrevido lá e eu não fui aceito, mas vamos lá, vamos ver no que vai dar isso aqui, se sucede. E bom, se você gostou desse vídeo, só peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, pois ajuda bastante. E é isso, um forte abraço a todos e fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho